Música Irmã Clara, aventura dos pobres, dos pequenos irmãos de Jesus Fez a vida uma oferta singela, trouxe ao mundo o caminho de luz Irmão vento que vais pelo mundo levar Paz e bem aos irmãos, vem conosco cantar Irmão sol, irmã lua, cantar com amor Irmã Clara, entoai, aleluia ao Senhor Irmã Clara, de nome de alma, luz que emana sinais do Senhor Vem mostrar os caminhos que chegam Junto ao Pai, fonte plena do amor Irmão vento que vais pelo mundo levar Paz e bem aos irmãos, vem conosco cantar Irmão sol, irmã lua, cantar com amor Irmã Clara, entoai, aleluia ao Senhor Irmã Clara, seguindo Francisco Quis em tudo Francisco imitar Tal paixão pela causa do reino Vem a igreja feliz celebrar Irmão vento que vais pelo mundo levar Paz e bem aos irmãos, vem conosco cantar Irmão sol, irmã lua, cantar Com amor, irmã Clara, entoai, aleluia ao Senhor Irmão sol, irmã Clara, entoai, aleluia ao Senhor Irmão sol, irmã lua, cantando Aimanto sol, irmã Route 1 Legenda Adriana Zanotto